Olá! Querem mais ação, mais cozinha, mais labaredo. Mas se o chefe me vai a molhar e vai a chamar e dizer não sei o que, eu prefiro fazer até 5 minutos. O chefe está a dizer, vou chamar o cliente eu vou não estar sempre a comer mais sopa. Eu estou a fazer o trabalho. O chefe disse, posso chamar o cliente? O chefe não acabou de dizer. Tu me estás a molhar a mim por causa de... Todos os momentos me marcaram aqui, todas as receitas. Procurei de ser consistente aqui no programa e acho que consegui. Calhou-me a pescada, a mim ao Luís Lourenço. Não quero batatada, mas eu digo-vos o que penso. Este prato é um petisco, mas não houve sequer influenciar. Falava-vos mais de tudo isto, mas a pescada não pode esperar. Isto não foi um penalti. Isto foi um livre de 35 metros de distância marcado de 100 podes algumas para guardareitos, porque este prato está genial, parece-se. É Luís Ortigão! Bravo! Tchau!